Atenção você que está assistindo o Shop Tour e está se interessando pelas representações oferecidas por mim ou pela Cristina lá dos Estados Unidos. Preste atenção que eu vou falar sobre a American New Business. Olha, é uma empresa prestadora de serviços, ela cobra 360 dólares para fazer a aplicação para você pedir a representação da empresa que você gostou. Esses 360 dólares servem para tradutor e intérprete, advogado, para fazer levantamento da sua ficha de crédito lá nos Estados Unidos e a filiação da sua empresa ou do seu nome na Associação Comercial Brasil-Estados Unidos lá na Flórida. Ela presta o seguinte serviço, além desse, se você está se interessando por uma representação de um produto específico que nós não apresentamos aqui no Shop Tour, ligue para a American New Business e fale assim, olha, eu estou interessado em pegar a representação de uma marca de televisor, que é essa daqui, que fica nesse estado. A American New Business procura a pessoa certa, se informa, faz a pesquisa, cobra uma taxa de mais ou menos 100 dólares para você fazer essa pesquisa específica para uma empresa e ela é exclusiva a sua, ela faz a aplicação só para essa empresa se você desejar. É bárbaro. Se você quer, por exemplo, uma marca de alimentos que você quer representar no Brasil, peça para a American New Business, ela vai intermediar para você. Se você precisar de tradutor, intérprete, juramentados, todos oficiais, nós arrumamos para você. Para cada serviço tem um custo. Quer ver um outro serviço interessante? Olha, se você quer comprar um imóvel nos Estados Unidos, a American New Business não vende, mas ela te apresenta três corretores que falam o seu idioma português e que com certeza são corretores de confiança. Ela cobra para fazer isso, cobra acho que 95 dólares para te apresentar três corretores. Você escolhe qual você quer. Outra coisa, se você precisar de um advogado, ela tem contato com três grandes e potentes escritórios de advocacia nos Estados Unidos. Ela cobra para te apresentar formalmente. É barato e é legal, gente. É uma assessoria que você não devia abrir mão. Outra coisa legal, se você precisa fazer uma pesquisa sobre determinado tema hospitalar, ou seja, qual é o hospital especializado em joelho? Está com problema de menisco? Então tem aquele North Bath Israel. É isso o nome do hospital? Fica em Nova York, especializado em joelho. Eu conheci uma pessoa outro dia que estava com um super aparelho no joelho, depois de uma cirurgia que ele fez até meio complicado, 15 dias depois ele estava andando. É uma dica. A American New Business sabe dessas coisas, ela faz o research para você nos Estados Unidos e te indica a melhor opção ou as três melhores opções. Ela cobra para fazer isso. Outra coisa legal, se você quer comprar alguma coisa, a American New Business não te vende nada, mas ela faz três cotações do produto que você está interessado e te apresenta as empresas que ela cotou, o nome de quem ela falou e os respectivos preços. E você escolhe onde você quiser comprar. A American New Business não compra nada e não remete nada para você. Se você quiser comprar, ela indica uma empresa que compra e cobra uma comissão em cima do que ela comprou. A American New Business, um tremendo serviço para você que está aqui no Brasil. Ah, um tremendo serviço também que ela presta. Muito comum, um brasileiro vai lá, compra um televisor, um vídeo, uma câmera, uma cama elétrica, qualquer coisa que você comprou. Chega aqui no Brasil e pifou. A garantia você tem, você comprou lá dos Estados Unidos. Ligue para a American New Business, a American New Business vai arrumar tudo para você. Como consertar seu produto com garantia, como você mandar o produto para lá, como você internar o produto depois. É muito legal, ela cobra para fazer isso, mas está certo, não está? 001, código internacional, 305, código de Miami e o telefone da American New Business. Está aí para você, 374-0007. É isso aí? É isso aí. É só ligar.